Eu prefiro acreditar que é mentira É mentira demais Para o seu lugar É inspiração demais É muita brinca Mas meus erros não sabiam ver nada A liberdade de fute Me faz se entrar Mas eu não lembro Eu prefiro acreditar que é mentira Ao expor seu imusual Nessa retira Sua voz Seu amor Hoje eu vi o lindo e o negro azul Hoje eu vi o lindo e o negro azul Hoje eu vi o lindo e o negro azul Hoje eu vi o lindo e o negro azul Hoje eu vi o lindo e o negro azul Quando eu vi o lindo e o negro azul Hoje eu vi o lindo e o negro azul Eu vim olhando o negruazzo Hoje o negruazzo Me dá ansia Eu vim olhando o negruazzo Hoje o negruazzo Me dá ansia Hoje eu vim olhando o negruazzo Hoje o negruazzo Me dá ansia Eu vim olhando o negruazzo Hoje o negruazzo Me dá ansia Eu vim olhando o negruazzo Me dá ansia O negruazzo Eu vim olhando o negruazzo Eu vim olhando o negruazzo A gente te salva viva Se eu peço na neta, a gente rete Já garante a curva, a minha vida não vai chegar A no céu de Brasil, as estrelas e o brilho E a cura de dança, geradinha, subiu Minha glória Será que a força da frente carrega no sul Continua pela montanha, se joga até o outro mar Tanta gente tem medo que só vem lá pra lá Será que a força da frente carrega no sul É o primeiro Hoje vai pela terra pra gente poder passar É a nossa nação A gente não pra ver É o povo de cá A gente não pra ver A nossa gente ainda precisa subir É o povo de cá 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 A verdade É a nossa moça É o povo de cá É megaf biliyor É o povo de cá live Se morri e oились E a pressa na lenda é a nossa vida E nós de volta é uma paz e joga dentro do lugar E a gente tem missão de uma hora Será que a pressa na lenda é a nossa vida E nós de volta é uma filha pra gente poder passar E nós de volta é uma filha pra gente poder passar Pedindo amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh